Este tem sido uma noite maravilhosa, inovidável, inesquecível, perdão, para me escutá-los de novo, vê-los de novo, senti-los de novo, tão perto, tão bonito, obrigada de coração. Obrigada pelo carinho, vocês também estão no meu coração, isto se chama de aparelho, diz assim. É como uma predição das boas, mas é como uma dose solta as venas. E o deseo gira em espirar, porque meu amor por mim é total, é para sempre. E o deseo gira em espirar, porque meu amor por mim é total, é para sempre. Nunca debaixo o asfalto e mais abaixo estaria eu. Depois de vir a pared, me faldas nunca debaixo o asfalto e mais abaixo estaria eu. Você é a enfermidade e o enfermeiro Já me has convertido em teu perro faldero Sabes que sem ti já eu não sou Sabes que aonde vais vou naturalmente Depois de ti lavaré Não me faldas nunca abaixo O asfalto e mais abaixo estaria eu Depois de ti lavaré Não me faldas nunca abaixo O asfalto e mais abaixo estaria eu Sem ti Não me faldas nunca abaixo E mais abaixo estaria eu Sem ti 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 Sem ti